Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é mais um vídeo de unboxing de comprinhas que eu fiz na Amazon com as últimas promoções. E gente, por que a Amazon só tá mandando nesses saquinhos michurucas? Essa é uma compra que eu fiz tudo junto e pensei, se eu comprar tudo de uma vez, ela vai mandar num daqueles saquinhos maiores, né, mais resistentes. Mas não, ela olha pra minha cara e fala, vou mandar tudo picotado, em saquinhos separados, só pra vir nesse saquinho michuruca com grandes chances de tá tudo amassado. Meu Deus, vamos ver. Ai, graças a Deus tá inteiro. Volume 14 de Reel. Ah, tem outro volume. Chegou tudo repicado, né, então a primeira saquinha que chegou tava bem amassado, assim, tava até molhado, meio úmido o saquinho. É porque tinha chovido no dia, então eu fiquei levemente preocupada de ter molhado o mangá, então eu abri, mas tava sequinho por dentro, então eu deixei guardado pra fazer esse unboxing, porque eu sabia que ia vir mais um volume de Reel ainda. Então aqui, volume 14, e aqui chegou o outro volume, que é o volume 15, que por sorte, chegou em boas condições, mas eu tava morrendo de medo, mas chegou bem certinho. Esse aqui, ele tá um pouquinho entorcado, mas pelo menos ele não amassou nem nada. Eu adoro o Reel. O Takahiko voltou a aplicar, eu acho, saiu o capítulo novo lá no Japão. Então, estou com altas expectativas que volte a lançar com frequência, pra gente ter mais volumes, porque essa história é maravilhosa. Se você ainda não deu uma oportunidade pra esse mangá, leia, porque assim, é fantástico, gente. Vocês não estão entendendo que vocês estão perdendo em não ler Reel. É muito bom, gente. Vocês têm que ler que é fantástico. Mesmo que você não seja muito chegado em mangás de esporte, ele não é exatamente sobre esporte, é mais sobre, tipo, dificuldades da vida, sabe? E aqui mais um volume. Ai, gente, esse é um que eu comprei num super desconto que teve na Amazon. Eu avisei vocês, sempre eu aviso na aba comunidade. Gente, tava, tipo, muito barato. Saiu, tipo, quase de graça, gente. É loucura. Ele já tava com, acho, 30% de desconto e somou com mais 30 ou 40% de desconto com o cupom que tinha. Então, assim, saiu absurdamente barato e eu tô muito feliz de finalmente poder comprar mais uma obra do Inuasano. Eu só tenho Solonin dele, eu não coleciono Boa Noite Pum Pum, porque, assim, é uma obra mais pesada. Mas Heroes, eu vi que é, tipo, uma sátira. Há diversos tipos de mangás e eu adoro o estilo dele, então eu tô muito curiosa pra ler, muito ansiosa. Reel, eu já acompanhava por scan, então eu já leio, já sei o que tem nesses volumes. Mas Heroes foi um mangá que eu comprei, assim, porque tava com desconto e porque eu confio muito no trabalho do Inuasano. Então, assim, confiei, fui lá e comprei mesmo. E, por último, mas não menos importante, vamos ver se chegou em bom estado esse daqui. Esse saquinho é pior do que aqueles ali, porque aqueles ali é levemente mais firminho. Esse daqui é realmente, assim, só Deus na causa pra proteger esses mangás. Dois volumes maravilhosos de Nana. Finalmente eu consegui comprar o volume 2 e o volume 5. Eu tô comprando, assim, bem aos picados, conforme aparece desconto. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo agora enquanto tá tendo a Book Friday. Eu avisei vocês sobre alguns descontos. E Nana volume 1 apareceu por R$18,00, eu acho. Então eu saí correndo pra comprar. Então eu já comprei o volume 1, tá vindo. Agora o volume 2, eu já tenho o 3 e 4 aqui em casa. E o volume 5. Então, assim, é aos poucos, gente. Tem que ter paciência, comprar com desconto. Infelizmente essa é uma obra que tá em reatos há, tipo, muitos anos. Então eu não tenho pressa pra comprar. Eu já li por scan há muito tempo atrás. E tô aproveitando agora a reimpressão pra poder ter os volumes de Nana na minha coleção. Que sempre foi um sonho ter Nana na minha coleção, se você ainda não viu. Se eu não engano, tá na Netflix, não tá? Eu tava reassistindo. É, tá na Netflix o anime de Nana. E é muito bom, gente. É absurdo. Fruits Basket também, que é da JBC, é absurdamente bom. Mas olha, foi 3 volumes da JBC e 2 volumes da Panini. É bem importante vocês ficarem de olho que tanto o Rio como o Slandank, que também é do Takahiko, sempre aparecem com descontos lá na Amazon. Então fique de olho que aparece por, tipo assim, 15 reais. E é muito bom, porque esse volume, ó, tá por 34,90. Eu acho que eu paguei, sei lá, 15, 16 reais. Pra mim, esse é o tipo de desconto que é bom. No mais de 10 reais de desconto é sempre ótimo, né? E assim, assim como o Nana, é um volume que tá meio assim, é uma coleção que tá meio parada, né? O autor não lança novos volumes, então eu não sinto necessidade de correr com a edição. Mas apesar, por enquanto só tem 15 volumes, mas o volume 15 não fecha a minha coleção. Eu ainda tô com uns buracos no começo, porque eu sempre fico esperando desconto, né? Quando você paga 15 reais, nossa, passando mil motos, gente, mil perdões pelo barulho. Fim de semana sempre tem muito barulho de moto aqui no bairro, mas enfim. Quando você compra um volume da coleção por, tipo, 15, 16 reais, você vai querer comprar todos os volumes da coleção por esse preço. Se você não consegue pagar o preço de capa, eu sou inimiga do preço de capa, gente. Vamos ir atrás de promoção, porque promoção é o que mais tem, gente. Nossa amiga Amazon manda numa embalagem ruim, sim, mas os preços dela são imbatíveis. Enfim, volume 14. Eu adoro as capas, eu acho maravilhoso. A lombada é simples, gente, mas faz parte, infelizmente. Inclusive, eu tô querendo muito comprar uns boxes de lombadas, que é um cara que faz lá no Instagram. Eu vou deixar o arroba dele, que eu já vi muita gente comprando boxes, assim, pra pôs, volumes, e aí fica como se fosse uma arte bonita na sua estante. Eu sou apaixonada por esses boxes, eu gosto muito dessa estética bonita, ficando na estante, bonitinho. Então, eu estou a um passo de compra. Eu só tenho que completar a coleção pra ir, sim, ir pesquisar o preço, pra ver se eu compro ou não. Mas enfim, eu vou deixar o link na descrição, porque eu acho muito interessante o trabalho dele. Apesar de nunca ter comprado, eu não tenho experiências próprias, mas conheço muita gente que já comprou com ele. Mas enfim, volume 14, eu acho a edição de Reel um espetáculo, a qualidade é muito boa, né? Tem aqui uma arte interna, página colorida sempre, e eu gosto muito mesmo. Aqui a arte da parte do índice. Mais uma página colorida, né? Essa mesma arte aqui, abrindo o capítulo 79. É muito bom, gente, sério. Mais uma página colorida. Não, esse volume é um espetáculo. Assim, eu acho uma coleção fantástica. A qualidade é absurda. Eu sou apaixonada por essa coleção. É muito bom mesmo, gente, sério. Olha isso. Eu adoro. Ele é um personagem que eu adoro acompanhar, de verdade. Sério, eu adoro ele. Acho incrível. Tem página colorida aqui no meio, não tem? Cadê? Eu sempre luto pra achar, mas eu sei que tem um meio. Aqui. Aqui, no capítulo 82. Muito lindo a arte. Tá um pouco de transparência, né? Não sei se vocês conseguem ver. Tá um pouquinho de transparência aqui na cara dele, mas nada muito, assim, absurdo. Slandan, que é uma coleção, assim, que sempre aparece com desconto. E é do Taka Rico também. Mas os primeiros volumes têm uma qualidade muito ruim, gente. Muito ruim mesmo. Tem gente que veio falar comigo, que eu acho que depois do volume 10 melhora. Mas sabe quando você desanima? Qualidade ruim me desanima. Ali tem um pouquinho de transparência, mas não é grande coisa. Maisinhas landanque, gente. É uma tristeza, sério. Não é no mesmo material de Reel. E também é uma reimpressão. E, assim, pra mim, na minha cabeça, reimpressão tem que vir numa qualidade melhor, né? Do que a anterior. Corrigir os erros, não repetir os erros. Mas, enfim, né? É complicado essa questão de qualidade, né? Dos editores. Mas, aqui, vamos pro volume 15. Nossa Senhora, quase que... Tem que ser cuidadoso, né? Porque o mangá, qualquer coisa, amassa. Foi barato, mas, ainda assim, é dinheiro. Então, a gente tem que tomar cuidado. Aqui, volume 15. Eu adoro as capas, como sempre. A parte de trás é sempre simples, né? Aqui, a parte de trás, em compensação, é simples. R$34,90, que é um pouquinho caro, eu considero. Apesar que, hoje em dia, tá R$40, né? Então, quem sou eu pra falar que R$34 é caro? Saudades, já. Aqui, uma arte interna dos três. A abertura... Nossa, que incrível, eu adoro. Eu acho os traços dele um negócio absurdo. Olha que lindo. Aqui, a parte do índice. Aqui, agora, vai até o capítulo 90. Muito bom. Eu adoro os traços dele. Aqui, eles. O capítulo 85, abrindo o volume 15. Eu adoro essa história, gente. Olha, mais uma página colorida. Uma história, assim, que não é só sobre esporte. É sobre relacionamentos humanos, aprendendo com as dificuldades, lidando com as dificuldades, a vida não sendo exatamente como você sonhou. Então, assim, é uma obra muito incrível. Muito incrível mesmo. Cadê? Passei a página colorida. Eu adoro o jeito que ele mostra as emoções dos personagens. Nossa, ele é incrível. Nossa, que pessoa talentosa. Mas, enfim. Aqui, o capítulo 87, que é a mesma ilustração que tem aqui, né? É essa aqui. O capítulo 87. A primeira página colorida. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo, gente. Tem folha pouco, né? Porque é o último volume, né? Não sei se todo mundo... Às vezes tem pessoas que estão colecionando e ainda não viram muitos detalhes. Mas, enfim. Volume 14, 15. Eu tô muito feliz, gente. Ainda faltam alguns volumes, então espero em breve voltar com mais volumes de Reel pra completar minha coleção. Mas, seguindo agora pra Heroes. Mesmo que eu não goste desse mangá, ele foi tão barato que eu já amo ele. Sério. Eu amo volumes baratos, gente. E é um volume único, então é ótimo. E eu acho ótimo. Mas eu acho difícil não gostar desse volume. Eu acho o estilo do Inuasano muito interessante. E eu só vi elogios dessa obra, então estou com altas expectativas pra esse mangá. Eu adorei a arte da capa. A lombada é mais simples, mas eu gostei também. Ah, ali, ó. Tem... Ah, é recomendado pra maiores de 18 anos, gente. Olha, não sabia desse detalhe. Aqui, ó. Heroes apresenta violência gráfica e gatilhos para traumas psicológicos. Recomendado para maiores de 18 anos. Eles podiam deixar isso um pouco mais destacado, né? Porque eu nem sabia dessa informação. Então, fica aí o aviso. Olha que lindo a arte interna. Na página aqui. Olha que lindo esse detalhe interno. Nossa, adorei. Nossa, que edição bonita. Ah, é. Eu vi mesmo o pessoal falando que vinha com um card, um postal, né? Olha que lindinho. Eu adorei. Que é a mesma arte aqui da capa, né? A capa e a parte de trás. Nossa, eu adorei. Que edição bonita. Olha. Ai, que lindo. Ele é com tons de vermelho também. Nossa. Essa edição devia ser bem mais cara. Então, por que que tava tão barato? Gente, olha isso. Vou folhear bem rapidinho, né? Porque por ser um volume único, qualquer coisa pode ser spoiler. Mas, gente, olha isso. Deixa eu pegar aqui a abertura de capítulo. Jesus amado. Olha que incrível. Nossa, tô muito impressionada. Sério. Olha isso aqui. Tô muito ansiosa. Muito ansiosa mesmo. Olha aí. Aqui a parte interna. Aqui sobre o autor. Nossa, que absurdo de lindo. Eu não sabia desse detalhe que era tutuim, branco, preto e vermelho. Que incrível. Gente, eu tô muito encantada. Eu achei uma preciosidade num precinho maravilhoso. Muito feliz. Deixa eu ler aqui o que eu acho de trás pra vocês. Caso vocês não conheçam a obra. O aclamado Inuio Asano, de Boa Noite Pum Pum, nos apresenta uma fábula em que um grupo de diferentes origens se une para enfrentar as trevas que tomaram uma floresta encantada. No entanto, por mais que a derrotem, a escuridão sempre volta. Qual será o motivo disso? Em busca da resposta, eles terão que lidar com o ódio, tristeza, a discriminação, o ressentimento e outros monstros que habitam o coração de cada um. fascinante, fascinante. Altas expectativas, além de ser uma edição muito bonita. Eu, assim, já me encantei, já me conquistou completamente, gente. Tô com altas expectativas. Que lindo essa edição. Tô muito feliz mesmo. Mais uma obra do Inuio Asano, publicado pela JBC. Tô muito feliz, gente. Agora vamos pra Nana, queridíssima Nana. Que é uma obra que eu adoro, gente. É muito boa. Mas também tem algumas questões, assim, não é pra todos os públicos também. Tá, pessoal? Tem uma questão, assim, de gatilhos, bem complicadinha. Então, assim, não é pra todos os públicos. É recomendado pra maiores de 16. Assim, eu assisti quando era bem mais nova. Mas hoje em dia eu vejo que não era muito recomendada pra minha idade quando eu assisti. Mas, enfim, é um clássico muito bom. A Yasawa é fantástica. Que mulher talentosa. Espero muito que ela volte, gente. A esperança é a última que morre. Então, acredito que ela ainda vai retornar a publicar esta perfeição. Então, aqui, as capas são sempre, né, repetida a arte aqui na frente e atrás. Recomendado pra maiores de 16 anos. Essa é a reimpressão. Então, você pode achar gente vendendo o volume usado. Mas vocês têm que ver o preço. Porque um volume usado pode estar amarelado. Com uma qualidade menor. Então, é sempre bom ver certinho. E tirar todas as dúvidas se você for comprar um volume usado. Porque a primeira edição que foi publicada há muitos anos atrás. Então, provavelmente, edições usadas podem ser lá da primeira edição. E podem estar com péssimas condições. Então, vocês têm que se atentar bastante. Aqui. Ele tem uma transparênciazinha, sabe? Que me incomoda um pouquinho. Eu sinto que poderia ter uma qualidade um pouco melhor. Mas, enfim. A gente não pode ter tudo que a gente quer. Mas, eu adoro. Acho a arte dela um espetáculo. Acho a história incrível. Os personagens têm muitas questões muito interessantes, gente. Ela cria personagens complexos. Mas, muito interessantes. Eu gosto do jeito que ela trabalha tudo isso. E, é muito bom, gente. Ai, tá com machucadinha aqui, ó. Que pena. Mas, faz parte, né? Quando... Seria um milagre chegar todos esses volumes em perfeitas condições. Mas, é um detalhezinho tão pequenininho, né? Que você não nota tanto. Mas, podia ser na parte branca, né? Na parte azul. A chama é mais alteração. Mas, aqui. Volume 5. E, tá sempre assim. Sempre aparece bons descontos. Então, sai na faixa aí de uns 18, 19 reais. Então, vale a pena, gente. Fiquem de olho nas promoções. Pra conseguir por um bom preço. Não tem página colorida, nem nada. É uma edição bem simples. E, é meio com transparência, assim. Então, tem... Assim, ó. É bem... Mas, também, bem simples mesmo. Infelizmente. Os personagens masculinos são bem complexos. Ela gosta de dar raiva, né, gente? Nossa, quanta informação numa só página. Olha isso aqui. Não parece que tá muito sobrecarregado de informações. Enfim. Bom, é uma obra que vale a pena. Quem já assistiu o anime, aproveitar agora a reimpressão. E, como eu disse, se você vai comprar uma edição usada, um volume usado, tem que prestar atenção pra ter certeza que é um volume que tá em boas condições, que não tá amarelado, e ver o preço. Ver o preço que ele foi publicado na época, porque agora que tá tendo reimpressão, não tem volume raro mais, né, gente? Então, tomem cuidado pra não acabar pagando um valor acima do que o volume realmente representa, né? Mas, enfim. Muito feliz de estar avançando com a minha coleção de Nana. Dois volumes lindíssimos da JBC, né? Heroes e Nana. Aqui, muito feliz. Nossa, Heroes é bem grande. Olha aqui. Ele perto de Nana. Olha aqui. Nossa, ele veio com tipo uma manchinha. Ou é da edição mesmo, não lembro. Mas, olha, ele é bem maiorzinho que Nana, Heroes. E é um volume único, então eu achei muito interessante. Ele é maior que Rio. Ele é maior. Olha aqui que edição bonita, gente. Gente, nossa, nossa, valeu muito a pena essa compra. De verdade, eu tô muito feliz. Olha que lindo. Então, aqui, Rio, Heroes e Nana. Minhas compras da vez. Cinco volumes maravilhosos. Deixem nos comentários se vocês conhecem essas obras, se vocês colecionam alguma delas. Recomendo as três, mesmo não tendo lido ainda Heroes. A edição tá belíssima. E é do Inyo Asano, que sempre acerta. Ele é incrível. Bom, muito obrigada por assistirem o vídeo até o final. Se cuidem e até a próxima.